Olá, afirados, vocês estão vivos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia da linguagem de John Sear. Forças e significação em mente é essa obra organizada pelo Savas L. Sohatsits, editora Unesp. Eu acredito que as maiores realizações em filosofia nos últimos 100 ou 125 anos foram feitas na filosofia da linguagem. Começando com Frege, que inventou o assunto, continuando com Rousseau, Wittgenstein, Keene, Austin e seus sucessores até os dias de hoje. Não há nenhum ramo da filosofia com tanto trabalho de alta qualidade como a filosofia da linguagem, segundo John Sear. A filosofia analítica. Esta coletora de textos analisa os aspectos centrais da produção de John Sear, um dos mais destacados intelectuais norte-americanos contemporâneos. que tem sido notabilizado por sua inovadora contribuição à filosofia da linguagem. Proposto por dois ensaios, o volume discute o legado de sua obra e propõe abordagens inovadoras para questões da área. Prefácio do próprio autor é a da seleção de textos relacionando força, significação em mente ao conceito da intencionalidade que é da filosofia. Resumidamente, Sear apresenta seus conceitos centrais assaltando o que entende a linguagem humana como uma expressão das capacidades pré-linguísticas de outras espécies de animais. O filósofo define que a linguagem é essencialmente social, não apenas de uma maneira antiga, mas também de uma maneira que torna a sociedade humana essencialmente linguística. A ligação-chave entre a linguagem e a sociedade é a noção de deontologia do livro e do livro e do livro e do livro. Subdividido em duas partes da mente, a significação e da significação à força, os textos desta obra comentam outros conceitos centrais do filósofo norte-americano, como as questões sobre internalismo versus externalismo, a relativa à prioridade do pensamento e da linguagem da explanação da intencionalidade e a distinção entre força e sentido na teoria da significação. Sem almejar esgotar o debate sobre a multifacetada produção de Cirling, mas com o intuito de contextualizar... Oi? Só chamar com o lance. Tain já. Contextualizar suas teorias no debate contemporâneo, os ensaios críticos deste volume contribuem para aprofundar o entendimento sobre as questões centrais da filosofia e da linguagem e, ao mesmo tempo, estimular a investigação dos principais temas dessa área. O John Cillian nasceu em 1972 e é professor de filosofia da Universidade da Califórnia. E a sua produção foi laureada em 2004 com a Medalha Nacional de Humanidades nos Estados Unidos e, em 2000, com o prêmio Gianni Codde, na França. Essa obra, né? A tradução do Luiz Henrique Geraldo Dutra. Agradecimentos. O organizador deseja expressar sua gratidão aos autores dos artigos pelas contribuições estimulantes. A John Cillian por seu apoio e participação. A Hillary Gaskin, da Cambridge University Press, pela acolhida e por encorajar este projeto. E a Charizolga Papadopoulou, por sua consciência e gentileza. Introdução do Saba Zeretsuhadzidzi. Este volume apresenta 11 ensaios originais que examinam de forma crítica aspectos das contribuições semelhantes de John Cillian para a filosofia da linguagem e exploram novas formas pelas quais alguns de seus temas poderiam ser desenvolvidos. Após o ensaio de abertura, no qual Cillian resumiu os pontos essenciais de sua concepção da linguagem e o que considera ser suas principais ou suas implicações mais importantes, são relacionados aos ensaios críticos agrupados em duas partes interrelacionadas. Da mente a significação e da significação a força, que refletem a alegação de Shirley de que uma análise da significação não seria adequada se não se pudesse integrar uma análise apropriada da força ilocitória e se não pudesse ser integrada a uma consideração satisfatória acerca da mente. A concepção de Shirley a respeito de como a força, a significação e a mente estão interrelacionadas forma parte da consideração geral acerca da intencionalidade, no sentido amplo de uma entidade e a respeito a outras entidades distintas dela, que ele se envolveu ao longo dos anos. O ensaio de abertura inclui um esboço acerca dessa consideração, enfatizando três ideias básicas. Primeiro, a ideia de que a intencionalidade linguística não requer atomizar a expressão de proposições e a existência das condições sobre as quais essas podem ou não ser satisfeitas, mas também a associação dessas proposições às forças ilocutórias de vários tipos, os quais determinam os diversos tipos de atos. Se verá pedir e prometer que, de forma característica, a posse de uma língua torna possíveis. Segundo a ideia de que, de forma semelhante, a intencionalidade mental não apenas requer apreensão de proposições, e a existência das condições sobre as quais essas podem ou não ser satisfeitas. Mas também a associação dessas proposições aos modos psicológicos de vários tipos. Os vários tipos, os quais determinam os vários tipos de estados, acreditar, desejar, atencionar, e de forma característica, a posse de uma mente torna possíveis. E terceiro, a ideia de que a significação linguística deriva da instalação de procedimentos convencionais conduzidos pela comunicação por meio dos quais as condições de satisfação que têm as proposições mentalmente interpretidas sob modos psicológicos diversos se tornam as condições de satisfação que têm as proposições linguisticamente expressas sobre espécies diversas de forças ilocutórias. Por exemplo, procedimentos por meio dos quais as condições de satisfação das crenças se tornam as condições de satisfação de acerções, as condições de satisfação dos desejos se tornam as condições de satisfação dos pedidos, as condições de satisfação das intenções, se tornam as condições de satisfação das promessas. Por aí vai. É isso aí. Para que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou de dar um like aqui no vídeo, não deslike, acessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, e aí vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não fazer taxar dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para se levantar dos vídeos posteriores. Por agora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 417 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo ou outro. Passam por aqui, deixem sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja que nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Por mais é isso aí. Até a próxima.